Eu quero em cima da bandeira, não, essa é quem deve pegar a voeira, tem que pegar a voeira, ah não, ô Mineiro, essa você tem que captar, olha lá, não dá nada isso aí, olha, e vem de novo, olha lá, é a atração do jogo, eu tô torcendo pro quero quero, eu também, e vem de novo, olha só, meu Deus, eu não vou transmitir o jogo, eu não vou conseguir transmitir o jogo, que marido, olha só, 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 olha